Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês três águas micelares que são excelentes para pele oleosa e eu espero muito que vocês gostem. Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês essas três águas micelares que são ótimas para pele oleosa, eu vou pedir para você deixar seu gostei aí embaixo para mim e se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito e vem fazer parte desse grupo de pessoas maravilhosas. Então gente, a primeira água micelares que eu quero compartilhar com vocês que é excelente para pele oleosa é essa da Bioderma, que é uma água micelares que ela é muito boa, que é essa da Cébium H2O, que essa linha Cébium H2O da Bioderma é para pele oleosa e é uma água micelares que limpa bastante a pele e acalma bastante a pele. A função da água micelares é limpar a pele e acalmar e tem algumas também que tem ação tonificante. Então eu amei essa solução de água micelares da Bioderma. Ela custa em torno de R$25 a R$30 esse daqui de 100ml, eu acho um preço salgadinho, né, para uma água micelares só com apenas 100ml custar esse preço, mas vale super a pena, ela é muito boa. E a segunda água micelares que eu quero compartilhar com vocês é essa aqui da Neutrodina, que é a água micelares para pele oleosa, né, ó. Água micelares demaquilante, água demaquilante. 7 em 1. Ela limpa, demaquila, reduz a oleosidade, desobstrui os poros, purifica, refresca e suaviza a pele. Essa água micelares da Neutrodina, ela custa em torno de R$25,00, R$25 a R$30,00 também, só que ela vem com 200ml, então eu acho que ela acaba compensando mais do que a da Bioderma e ela é também própria para pele oleosa. Só que a Bioderma, ela tem esse preço sim também, porque ela é uma marca que ela é boa para pele sensível, sabe, às vezes você tem pele oleosa, mas sua pele é sensível, aí tipo a da Bioderma acaba saindo melhor para quem tem peles sensíveis e pele oleosa também. Já essa da Neutrodina, na minha opinião, eu acho que ela é boa, se você tem pele sensível, eu não sei se ela, se você vai gostar tanto dela, porque ela limpa bastante, sabe, ela tem um poder bastante, assim, de limpeza, de desobstrução de poros e de retirar a oleosidade. Eu amo essa água micela da Neutrodina, é muito boa. E a terceira água micela que eu quero compartilhar com vocês, que é a que eu estou usando no momento, né, que é essa da Fenza, que me surpreendeu. É uma água micela super, super, super baratinha, muito baratinha e eu amei. E ela promete aqui, ó, limpar, tonificar, remover a maquiagem e não é oleoso. Então ela é bom também para pele oleosa, minha pele é extremamente oleosa, então eu posso falar com propriedade que ela é muito boa para pele oleosa e com um preço super, super barato. R$7,00. Eu paguei nessa água micela. E ela é muito boa porque ela acalma a pele. Ela acalma super. Tipo assim, eu posso comparar ela com a da Bioderma, porque ela dá uma acalmada na pele muito legal. Eu que estou usando alguns ácidos e eu gosto de estar sempre acalmando a minha pele com água micelar, então eu estou gostando bastante dessa da Fenza. Me surpreendeu essa água micelar. Então é isso, gente. Quisei compartilhar com vocês, compartilhar as minhas três águas micelares favoritas da vida para pele oleosa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito ter ajudado vocês com alguma dica, com alguma inspiração aí no skincare de vocês. E é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.